Vou fazer tapioca, ó, pra café da manhã, tem massa, tem os ingredientes aqui E a minha mãe disse que tá fazendo a colheita, gente Tá marcando chuva e não chove, meu Deus do céu E esse chapéu é pra quê? Tá um tempo de chuva Gente, o Paraná tá muito difícil de chover Eu posso ver como é que eu tô rica, gente? Tem uma fazenda Fazendeira, tira foto Como é que você não tirou seus panos do varal? Eu ponhei agora Olha lá a minha fazenda, fala que eu não sou mulher rica Tanto mamão lá na frente, tanto canto, um monte de planta do deserto Pessoal, agora eu vou cultivar a natureza, porque eu tenho a mão abençoada E esse? Tem um monte, tem um pezinho só, tem um monte Agora vamos debulhar pra comer Será que dá uma cozinhada? Vai que dá Vem que vem, tem mais aqui? Deboi assim, ó Olha Pra cozinhar Eu acho que vai dar, ó Três, três coisas já deu quase um quilo Se nós tivéssemos um sítio, hein? Nós íamos colher até pra vender e dar Sabia? É? Que eu gosto, mexer na natureza, né? Minha irmã também, né, Rosa? Nossa, ela planta, hein? Plantando bem Se eu tivesse um sítio igual a ela, eu ia ir a mercado de vendas Aí sim Aí as coisas aí, ó Feijão Tô debulhando aqui Deboiando ou debulhando? Vou fazer uma tapioca pra você Fala assim aí, é debulhando ou debulhando? Debulhar, debulhar Preciso pesquisar Porque essa palavra não é me... Não é de triturar? Deboiar, debulhar Não sei, não Nem eu Vou ter que pesquisar Esse vocabulário Época de colheta A gente já tá colhendo os frutos Eita Gente, olha só o tempo de chuva E não chove Ontem eu passei correndo Perto da casa da Florinda Levei um mamão pra ela E desci correndo Correndo mesmo Aí você não vai chegar Falei, não posso Não vai tomar o café Pensei que você foi embora Pensei que você foi embora Nunca mais veio aqui Eu falei, é por causa do negócio aí Que tá dando uma gripe no povo E não pode andar nas casas Que diz que se andar Vai prender Que? Se andar Ficar andando nas casas Vai prender Sem máscara Você falou pra ela? Falei Ela falou assim Aí eu falei pra ela assim Prometi pra ela Falei, Florinda Quando acabar a estudinha aí Eu vou comprar um monte de coisa gostosa Ela vai passar o dia inteiro junto Comendo e se divertindo Aí ela deu risada Deu uma dó deles Perguntou pra mim O seu título Falou, tá orgulhosa Que eu não cheguei perto deles Fiquei de longe E entreguei um mamão Eu levei um baita mamão Zãozão bonito Daqui da minha fazenda E aí ela ficou feliz Mas deu dó, né? Deu acostumar a gente Abraçar eles Beijar, né? E aí ele falou Tá orgulhosa O seu título Falou, chega nem perto de mim Mas você explicou pra eles Eu falei É porque eles estão proibindo Isso aí Por causa de uma gripe Tá dando no povo Ele falou assim Eu falei que é isso Aí ele falou assim Ixi, eu tomei injeção Não valia nada Ó gente, tá aqui Coelho, meu pessoal Não sei como é a palavra que diz Eu tenho o dedo duro, gente Mas é o dedo mesmo Sabe? Ó, ele não mexe muito não Ó Mãe Condonhei o buraco Tampei aqui Fez três pontos aqui Tampei Corri lá na frente Fui pro rapaz Que tava trabalhando Num negócio de jeans Você lembra? O rapaz me levou no médico E esperou eu Você não tava lá Mas ele me levou É isso aí Aí chegou lá Deu três pontos E a mulher falou assim Que talvez eu vou ter que fazer uma cirurgia Porque me cortou no nervo Ela falou Fiz um esforço Pra fazer seu dedo ficar normal Mas não sei não Cortou o nervo, Suelinho Faca tava molada, hein, Chá? Não precisa tá molada Eu fiz isso com a de serra, ó Mas você teve sorte, Chá Cortou o nervo A minha tá dura, ó Não tem muita flexão Mas ele falou Que se eu cortasse aqui Eu tinha arrancado Chá, Ana do céu Cortar o nervo dói demais Você não pode mexer Eu chorava à noite Que descia lágrima descendo assim Ele falou que se eu cortasse na junta Era perigoso cortar o dedo fora A junta corta Porque quando eu corto a galinha Eu corto certinho na junta Mas o meu foi quase Então, meus amores Essas histórias Da gente que anda Lutando com a vida O meu pai Catava um du E colhia E plantava Hoje é eu que tô A continuação dele Uma continuação boa Que ainda tá por aqui Né, tá? Mãe, eu vou lá fazer Fazer tapioca pra mim Então vai Mãe, para de ser Mãe, por que que agora Esse ônibus vai ficar tampando A nossa vista Nossa natureza Eu não tô gostando disso não Mas como é que eu vou olhar Os boizinhos? Então, eu não era tão feliz Olha as boizinhas Agora é assim Direto É assim Olha pessoal Olha a penca Tá parecendo um cacho de uva Meus amores Olha E tem mais Eu vou falar pra vocês Olha a mãe plantou um monte de andu Num pouquinho de terra A gente falou que eu não ia correr andu Pra comer, gente Olha aí, filho Eu falei Porque eu achei que você não ia Então Olha Pior que tem mesmo, gente Eu plantei Vai dar pra fazer Pra comer Eu falei pra você Que eu plantei Eu falei pro dia Eu falei Prantei lá na frente também Ele falou Pranteou Eu falei Prantei Tem salsinha Tem ainda Minha superbrinha Ó, gente A fazenda da minha mãe Um pouquinho de terra Imagina se ela tem terra de verdade Eu tô sentindo Fazendeiro do ano Colhendo a colheita aqui, pessoal Eita Quem planta tem Quem luta consegue vencer Por favor Não se empolga O dia de colheita É o dia mais feliz Então eu vou sair daqui Você vai começar a cantar Você pode ficar feliz e contente Feliz é duas vezes Vou sair daqui Você vai começar a cantar Oi, gostoso? Tchau, oi Ó, gente Tem mamão aqui também Olha, pessoal Tem que ver assim Pessoal Eu não gosto de andu Ela é apaixonada Eu amo andu Mas eu não gosto de você cantando Você faz anzul Você falou pra mim Esses dias Se fosse mãe As meninas do canal Ficam subindo Com os recantam Elas ficam tudo contente Aí elas começam a lavar roupa Não sei quem foi Que falou isso não Eu acho que a menina Falou Que pulava a parte Que você canta Sério? Ai, meu pai Bior cantar Que chorar Bora, pessoal Acolhendo Vou tirar o chapéu Para as meninas do canal Hoje Porque elas merecem Tanta elogio Falou, meus amores Tiro o chapéu Para vocês Minhas lindas Nesta manhã Bom dia, minhas princesas Então, meus amores Hoje Ontem Eu lavei a cortina Olha lá Trai lá Lavei a cortina E coloquei bem limpinha Lá, ó Botei em varal Tirei agora pouco E já coloquei no lugar Porque um dia A panela explodiu Um dia a panela explodiu Tinha acabado De apanhar a cortina limpa Aí virou Uns meladinhos De feijão Do outro lado E eu passei um pano No lugar mesmo Mesmo Sabe o que, pessoal? Eu falei Acabei de apanhar a cortina No lugar Vou tirar de novo Aí eu passei um pano Lá no lugar Para tirar a sujeira Do feijão Porque o dia certo De tirar a cortina Para lavar Eu tiro Hoje, ontem mesmo Tirei, né? Coloquei agora Está limpinha Maravilhosa Aí teve uma boca aberta Lá Falei assim Deve tirar a cortina Para lavar Então vai ser o nariz Porque você tem a ver com isso Não tem nada a ver Com a minha vida Deixa eu acabar de trocar Deixa eu acabar de trocar Agora para ele Viu? Meu senhor Moço Bonito Hoje eu tirei do lugar E já coloquei Não tem cara de feijão mais Porque já não tinha Porque eu tinha limpado Com paninho Cortina linda Olha Que bonita Está vendo, pessoal? Já tirei Já lavei Olha que linda Que ela estava Perfeitamente limpinha E eu limpei a casa ontem também Não parece Mas eu limpei Fiz faxina Vai chover, meu amor Lavei os panos de prato Tudinho Já tirei uma remessa Vejam, andu Olha o tanto que deu Deu uma cozinhada Olha só Deu isso daqui Gente, está chovendo Vocês viram reclamando Da chuva aquela hora Que não chovia Está chovendo Mãe, por que não tem Um corredor Que nos traz Até essa área Minha casa Vai ter uma varanda Que acompanha a casa Toda em volta Se Deus quiser Quando eu for fazer Vai ser bem feito Olha, gente Eu falei Minha mãe Por que você colocou Esses panos de prato Está marcando chuva Já estava um ventinho De chuva Na hora que eu acordei Aí eu fui olhar A previsão Porque estava um vento De chuva Guarda na Para ser parada Da roupa Que a gente lava Por isso Lavei separado Lava separado Foi no varal Foi que boa Gente do céu Que chuva boa Que bom Mas está frio, hein Nossa, estou tremendo Aqui já Já vou colocar A cruz Isso, fio Siga essa água Funda aí Ela desce a lama Na área Viu uma boca Ela Deve tudo vir na área Pessoal Porque aqui É duas casas Estão mostrando Lá, pessoal Duas casas No terreno Aí vira um lameiro Só Põe o pano aí Porque eu estou Não descer a lama Olha o tanto de seco, gente Se tivesse colhido antes Não, mãe Não Aí tem que ficar Para plantação Do ano que vem Ah Plantação É Gente do céu Está chovendo Está frio Olha isso A roupa da sua filha Vai colocar nela Está molhada ainda Não está Não estou A roupa dela nova Ou vou seca Que boa A mãe andou manchando Um monte de roupa nova Mica Que boa Eu não sei o que você fazia, mãe Foi a máquina Eu ponhei na máquina Uma vez Que boa É Aí está cheio de gotinha Minha brusa novinha Fiquei com a raiva Ah Para de conversa, cara É Foi você Não foi eu, não Não? É Fui eu que lavei É Não, eu não coloco que boa Na roupa Mas estava séria A amiga da mãe Estava indo No mercadinho E encontrou a chuva No meio do caminho Está ali, gente Está passando a chuva Está passando a chuva Esperando passar Minha colega Ia se moiar até lá Agora está esperando A chuva passar aqui Gente, vocês estão ouvindo a gente? Porque a mãe está presa Lá na área Olha lá Não sei se dá para ver Não conseguiu vir para cá Eu entrei debaixo da chuva E eu quero falar para vocês Que os cachorros Sabem viver Olha aqui Olha aqui Onde que eles estão Nada de tomar chuva, né? Fio Né, fia Vocês que sabem viver Os cachorros que sabem viver Deixa eu fechar essa cortina aqui Nossa, está escuro Gente A gente fala assim Ai A chuva dá uma atrapalhada Mas A melhor coisa é a chuva, gente Não vamos reclamar Não vamos reclamar da chuva Porque a melhor coisa que Deus fez Ai, gente Que chuva Está chovendo Ai, que frio Vou pegar uma blusa Gente, está enchendo tudo de água Olha Fábio das laranjas, meu pai Anda logo, minha Chega aqui Vamos mudar A cálha 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 Não vamos perder A cálha 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 Daqui a pouco Vai cair um peixe lá de cima Tomara que não chove muito Senão daqui a pouco A cálha Só com o pescoço Lá de fora Não tem nada Olha, gente Liguei o peixe Eu tenho a ajuda De encostar o morre aqui Deus Deus O negócio de louco Senhor Da glória Ajuda aqui Você vai ter que lavar Tudo nesses copos Meu Deus Espera aí Tem água De fora a fora Olha aí Olha Pessoal do céu A chuva Revoltou Contra nós Não foi a chuva não É a casa É a cálha 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 em Tupio Eu não sei O que que é Né E cala a calça O peixe Tá no que lá A maria Tá quase tá vindo Aqui na maria da lojinha Cada roupa bonita Vai lá Eu comprei duas Eu comprei uma calça O peixe Paguei 10 reais Na calça o peixe Tudo Olha aí Tá molhando tudo Tá molhando aqui Tomou ponteira bem na cabeça Alô Tá caindo na cabeça Da minha mulher ponteira Poxa Fica um anusório Oi Oi Pra cima Caiu na peste Tá fazendo peijão andu aqui Minha mãe vai fazer o arroz Gente Aqui tá alface Mas a chuva tá apagando o fogo toda hora Ai pai Que mentira Eu tô com medo de cair no chão Tá escorregando Segura Ai Segura Boi Tô andando de skate aqui dentro Aqui tá a comida Ó Que a minha mãe já comeu Não consegue não A gente nem sai de casa quase Minha mãe já comeu Que eu tô certa né mãe Minha mãe já comeu e nem filmou gente Pra vocês Arroz As quarentenas Quarentena E quarentena Tem mais duas quarentenas guardadas ali Mesmo com máscara é pra evitar O flashman tá muito escuro dentro de casa Ó gente Isso aqui tá o feijão Aqui tá o arroz Eu vou comer Fiz essa Fiz duas Pra poder vestir com o vestido Que vai ter lá 50 mil Ô mãe Essa quarentena sua é esquisita tá Quarentena Toda hora você sai de casa Quarentena é isso aqui ó Deus me livre Tem quem merece ficar com isso direto Tô cansado já Tô na lista aqui assim Se não sair de casa Não precisa né Aqui tá a minha comida Que eu vou comer Mostrei Arroz e feijão purinho minha filha Mostrei Dá aqui Deixa eu ver o negócio aqui Meu amor Ó Viu meu amor A gente não tá comendo arroz e feijão puro não Isso aqui é bag Gente olha isso Sabe essa blusinha aqui assim De quem que é mãe Cindy mostra pro pessoal Cindy Ixi Nossa Mas é uma mãe essa cachorra Vou tentar colocar ela no chão Pra me filmar pra vocês Mãe 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 Tô dobrando roupa gente Hoje é dia de Tô dobrando Essas roupas eu vou levar embora Deixa eu colocar essa aqui Essas aqui eu vou Tenho que arrumar um lugar lá Meu guarda roupa é tão pequeno também Olha só gente Laine olha aí O que que tá acontecendo Com as roupas das suas filhas Não todas né gente É que a gente achou essa daqui E aqui falamos Olha Vai dar certinho Né É Minha mãe tá guardando as roupas dela A gente ainda tem esse guarda roupa aqui Cheio de roupa acredita Eu não vou guardar roupa Que dia que nós vamos jogar roupa fora Não O dia que eu comprar uma casa Que eu vou fazer uma gruta Não Mas que dia que você vai tirar umas roupas Pra dar pra caridade Caridade É É dando o que se recebe É mesmo Vamos começar hoje Tem que separar umas coisas A campanha do agasalho Eles vão passar pegando Desce Cindy Vai dormir na casinha Vai Eles vão passar pegando A campanha do agasalho Sim então Tem que fazer o bem Porque quando a gente dá A gente recebe Tem que tirar a roupa Por isso que eu não me importo Nem um pouco em dar as coisas pros outros Porque eu sempre ganho Eu vou tirar a campanha do agasalho Graças a Deus Eu não tenho o que reclamar As minhas roupas 80% é ganhada Sério Você veio eu comprando roupa? Minhas também E eu tenho roupa bastante Não tenho? Mas eu compro? Não compra quase não Não compro mãe Porque eu ganho Só na ponta de estoque Aí eu rumo Gente é sério Eu não compro roupa E eu não preciso de roupa quase Eu sempre tenho Tá reclamando Escutando ela brigando com a Cindy Falando com a Cindy Não deixava Mas olha o que ela faz com a cachorra Olha Tá linda Depois reclama Vai lá menina Vai Um punhão macacão Mãe Fica bonitinha Tô cansada Tô cansada de fazer roupa Vai lá minha pia Vamos comprar na noite Tadinha Tadinha Mãe Que linda Tadinha mãe Que linda Cindi Cindi Relaxa Cindi É o primeiro O primeiro macaquinho Cindi Tá na moda Balançando assim Cindi Lá vai o meu amor Lá vai o meu amor Cindi Mãe Que a Cindy Não pode usar macacão Tem que abrir Abra Tem que abrir embaixo Fazer um cidinho Claro que ela não pode Mãe Não pode Ficar com o rabo preso Assim Eu vou cortar a parte de baixo Depois nós vamos mostrar Pessoal que deu certo Quem gostou desse vídeo Curte né Cindi Deixa o seu like E já se inscreve no canal Que a Cindy tá linda Pronto Mãe Você tá achando que a minha filha é boneca? Ai Ai Mãe Mãe Por favor Bonitinho Bonitinho Gente Olha isso Não tô acreditando no que eu tô vendo Não Mãe Andando Andando Não tô acreditando no que eu tô vendo Mãe Deixa eu ver se ela consegue andar Não Tem que arrumar Eu tô Estilicando aqui ainda Sou estilícia Coitada Como é que essa cachorra Deixa a mãe fazer o que quer Deixa a mãe fazer o que quer com ela Não fala nada Bebendo aguinha Minha filha Estilista Mãe Eu vou furar aqui a roupa da minha filha Apertar os dois lados Tem que apertar Sabe por quê? Ela fica pisando na barra Ah Entendeu? Arrumando Terminei Terminei Vamos lá Vamos cortar as beiradas Nossa mãe O que você fez com a sua tesoura? Minha tesoura Tá tudo cega Se cortar pedaços de tecido com cimento Virou uma coisa dessa Credo Olha Olha O bicho é maior mastiga do que corta Vamos comprar a tesoura Vem meus amores Pronto Um lindo vestido Para a Cindy Ó Quero ver se agora não serve Ó Ai meu Deus Tô até com medo Tá vendo? Aí Como é que nós fazemos com a alcinha? Jenny É melhor trançar ela? É melhor você costurar a alça Trançar a alcinha assim, Jenny Como? O processo é melhor pegar aqui Sei lá Você que sabe Vou costurar aqui Pra não cair Vamos lá Dez uma ideia aí, Chama Aí, Chama Sigue-zague bonito Graças a Deus Primeiro lugar Segundo a Neidinha Muito obrigada, Neidinha Por ser essa princesa linda É, gente Vai lá no canal da Neidinha Ela tá toda feliz Porque ela fez 600 inscritos Pou benção, né? Ajuda ela a chegar nos mil Ai, Chama Ficou um estufado aqui, né? Vai ter que tomar isso, né? Né, Chama? Aí Aqui atrás Isso é atrás Na frente vai ser normal Vamos cortar a linha E vou vestir a menina Agora vamos ver se deu certo Era um macacãozinho da Olivia Vamos lá Menina Ela tá comendo, mãe Deixa ela comer A gente já resolveu o problema já Pô, Maila Come Você engole essa ração aqui Você tava brigando por causa dela, tô Vem, Cintia Aí Não vai filmar? Olha, tô filmando, mãe É? Cintia, você não gostou da roupinha? Sei não Mas ela gostou, hein? Vem, filha Vem Tadinha, mãe Por que você faz isso, mãe? Tá bonitinha Deixa ela comer Agora todo mundo vai brigar com mim Que eu não deixo a cachorra comer Vou tirar a roupa da minha filha Vem cá, meu amor Pra você comer, tá? A mamãe só vai arrumar É assim mesmo, minha filha A vida de quem tem que trabalhar Ai, ela tá brava Pronto, gente Já tá comendo, tá, gente? Ninguém tá impedindo a minha filha de comer Ela tá brava Vem a ordem de comer E vira uma onça Vira Uma onça Que cachorra boba, gente Ela que veio pedir a roupa Ela que veio atrás da minha mãe Vocês acreditam? É, tá aqui Enquanto a minha mãe não vai encher o saco dela Ela vem atrás Que linda de mamãe Ô, cachorra besta É linda, olha Olha que linda Olha Ela vem aqui Vem atrás Isso, meter a roupinha E aí Olha aí Não tá muito apertada, mãe? Não Tá não Olha aí, gente Que bonitinha Ficou? Bonitinho Que garcinha, minha filha Olha que bonitinho Essa mocinha É Eu nem tentei Quando ela veio aqui atrás da roupinha Ela veio atrás Ô, meu Deus Vamos ver se ela consegue andar Tá linda Maravilhosa Só falta só botuar esse trem Só preciso botar Acho que é por isso que ela mandou embora Também Aham Aí, moça Aí, moça Eita, bonita Eita, bonita Eita Eita Macaquinha Olha que gatinho Não tá apertado, não, gente Não vai chamar minha filha de macaquinha, não O macaquinho que ela tá vestida Ah, tá É a roupa Você falou que ela parece uma macaquinha outro dia Não é, não é, não Eu parece uma mocinha A mocinha de mamãe Lindinha Que garacinha Gosta de roupinha não A mocinha de uma menina perfeita, né? Delicada Fica toda... Você viu o dia que eu tava vestindo um vestido novo? Aham Tinha que fazer um correntinho Não é, princesa Vai passear Vai passear Vai passear Tá aí Ó Gatona Ninitona Pena que a mulherada da blusa é amarela Mas a gente dá um jeito Põe sim Da mãe Ai meu Deus do céu Eu tô vendo isso não Mãe, o que aconteceu com a chuva com o seu cabelo? De repente, nesse último verão Meu cabelo encolheu Mãe, é a umidade que deixa o cabelo tudo arrepiado assim? É É a umidade Pô, bonita ali Não, é a menina Olha a menina Ela que é o centro Nasce em fundo Ai Não sei se ela gostou, hein? Você gostou sim? Tá elegante Você gostou? Eita Olha a menina Assim me pede, ó Tira foto Eita 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 Eita